Você que é uma doula atuante, que trabalha bastante nisso, o quanto você acha importante como doula você entender de questões obstétricas, mesmo que você não vá atuar nisso, mesmo que a decisão não seja sua, porque acaba sendo do médico ou da enfermeira obstétrica, mas o quanto é importante para você como doula na sua profissão, para a sua sensação de segurança, para o seu aprendizado e também para a ajuda, para o suporte que você dá para as gestantes, porque muitas vezes elas têm dúvidas obstétricas que elas acabam perguntando para a doula, né? Quanto você acha importante saber de obstetrícia? Eu creio que, como você sempre fala no curso, que até durante o pré-natal, numa consulta de pré-natal, mesmo que a obstetra, a enfermeira tenha boa intenção, não dá tempo de passar as informações, fazer um plano de parto com a gestante. Então, a doula, entendendo de obstetrícia, ela pode estar fazendo esse plano de parto com a gestante. No dia do parto, como você falou, nessa questão da indução, a gente vai poder ajudar, orientar a mulher para ela solicitar o médico, né? Como você sempre manda, arquivos científicos, né? O grupo do Telegram, que a gente tira as dúvidas, às vezes até na hora do parto, antes, na gestação, manda exames para você avaliar. Então, assim, é muito importante. Coisas que a gente ia, assim, lendo artigos sem participar de um curso, a gente não teria oportunidade, não teria, assim, a segurança, a confiança de dizer, olha, é um médico obstetra que há 10 anos não faz a fisiotomia, né? Que tem 96% de partos normais em 2020, 90% no geral, assim. E você dá uma oportunidade muito grande, a gente aprender e passar para as gestantes essa segurança, para que elas possam debater, né? Com a equipe, seja no SUS, na área privada, e possa conseguir ter esse parto natural ou uma cesárea humanizada, né? Entre partos, que não seja uma cesárea agendada, né? Então, assim, é muito importante a gente saber de obstetrícia, né? Para poder orientar essa gestante nesse acompanhamento e ela sentir que a gente não entende só de fazer massagem, de exercícios, né? E aprender a confiar mais no trabalho da doula do que só aquela doula que não tem muita experiência, que fez o curso básico, né? E a gente sabe que, às vezes, tem o curso de doula que é um fim de semana. Então, a gente escuta mais aquela questão do sagrado feminino, da mulher se encontrar como mulher para poder ajudar a outra mulher. Mas essa questão da obra que é triste, assim, mudou completamente, né? A vida da gente que está fazendo esse curso com você, no trabalho e até poder passar mais segurança para a gestante e a gente mesmo, enquanto profissional, né? A gente sabe mais segurança. No dia que eu descobri